Fala galera, nós estamos aqui hoje na pesagem oficial do FP Fight Champions 15 E passando aqui pra deixar um recado aí pro meu adversário que vem aqui gente cara Eu tô fervendo, o homem sanatório tá mais forte que antes, olha só Vai ser só que eu me errar na cabeça E detalhe, cinturão é meu, mas eu, o modelo do cinturão veio diferente cara Eu até tava pensando em deixar eu ser mais tranquilo, mas parece, ah, não, vou pegar o outro O outro é bem bonito, então se prepare pra você ser passagem da agonia E aproveitando, quem não comprou seu ingresso ou seu perfil, compre já, ainda dá tempo Hoje o ingresso ainda é 60 reais, amanhã na hora pra ver o grande show Tá, e eu quero ver vocês comprando aí pra ver o meu show Pode vir que eu vou dar um show impecável pra vocês É amanhã galera, isso aí, show, e é Deus o comando sempre Pegou a visão? Diogo Soares Você virou as costas pra mim, virou de lado, porque eu ia dar no seu caminhão Foi até bom que não pegou na sua cara, mas amanhã pega hein